A CIDADE NO BRASIL 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 A 20ª Festa do Peão de Boiadeiro de Santa Cruz e o Pardo Estamos aqui com o Renato Caldeira Todo mundo conhece Delegado de Polícia Mas está em férias Então vamos esquecer o delegado E vamos conversar com o Renato Apresentador do Arena Tradição Boa noite Claudinho Boa noite aos internautas do Santa Cruz News É isso aí, estamos de férias Aí a gente parte para outro serviço Que a gente é apaixonado Você sabe muito bem A televisão, o rádio É uma cachaça É apaixonante Você é maior testemunha do que eu Disso tudo Já tivemos aí Trabalhando juntos Durante alguns anos Já comemos muito asfalto Dentro desse cidadão de São Paulo Acompanhando os times de futebol E agora estamos lá Com o maior prazer Com a maior alegria do mundo Lá na televisão Aqui na Santa Cruz News Apresentando o Arena Tradição Todo dia do meio dia a uma hora Legal E nessa quinta-feira O Arena Tradição Começa a ficar um pouquinho diferente É, começa a incrementar Porque o rodeio está chegando O rodeio já chegou Já vão começar as montarias E nós vamos trabalhar Com uma forma um pouco mais técnica Trazendo os árbitros Trazendo os juízes Trazendo também os peões E vamos selecionar As cinco melhores montarias De cada noite Para que o nosso telespectador O nosso internauta Possa assistir Analisar E entender Como é que funciona Um julgamento de rodeio Agora, doutor Renato O senhor, a gente sabe Há muito tempo É um parceiro É um dos braços direitos No Marreiro Nessa festa E deve ser muito Deve estar sendo muito graticante Para o Marreiro Para vocês que ajudam A chegada da Fenesc Da primeira feira de negócios Mostra A credibilidade Da festa do peão A credibilidade Da festa do Marreiro Sem dúvida A primeira Fenesc Veio para brilhantar O que já é Uma festa Maravilhosa Ela vem para parceria Vem para incrementar A festa do peão Mas você vê aí O trabalho é árduo Você teve o dia todo Aqui no recinto Com a gente Cada dois segundos Aparece um problema Cada três A gente resolve Esse problema E assim vai o dia todo Quando você vê O dia acabou O tempo já se esvaiu E a gente está ali Ainda tentando resolver As coisas Para que a gente possa Trazer essa festa Maravilhosa para o público Legal, obrigado pela participação E fica o convite Segunda a sexta Da Meio Dia 1 Arena Tradição Eu é que agradeço A oportunidade Claudinho Figueira Enfim A equipe toda Amanhã estamos aí A partir do meio dia De novo Com bastante novidade Obrigado Está aí Renato Maregan O PDCN Continuando a cobertura Da 20ª Na festa Do Péu de Goiadeiro De Santa Cruz Estamos aqui Com uma das principais Se não a principal Atuação da festa Luan Santana Primeiramente Bem-vindo a Santa Cruz Muito obrigado Muito feliz Estar aqui hoje Estar aqui hoje Estar aqui no nosso show Para ser galante Mas todo mundo gosta Está certo Um pouquinho da carreira Como está a carreira Da minha Luan Acabou de gravar um DVD Vamos lançar o nosso DVD Agora no março E se Deus quiser A galera vai para o coração Assim como Os nossos trabalhos anteriores Com certeza O nosso novo show Aceita o primeiro Todo mundo Deus quiser Vamos fazer uma parceria Com a gente que gosta Foi muito bom Muito bom Cara Foi muito bom Faz muito tempo O convite veio da gravadora E eu aceitei Prontamente Mas um beijo Bem-vindo a Santa Cruz Sempre que vivemos por aqui Estamos juntos Obrigado Fica com Deus gente Estamos juntos Valeu Vem a meu coração Vem a meu coração Asso Amor 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 Está aí Vemos um pedacinho do show Do Luan Santana Grande atração Dessa primeira noite A festa está só começando Tem ainda Bruno e Marrone Tem Milionário Zé Rico Tem Guilherme Santiago Tem Humberto e Ronaldo E tem Cristiano Araujo E a TV SCN Presente acompanhando todos os detalhes da 20ª Festa do Peão e também da 1ª Fenesque. Com imagens de Pedro Figueira e André Rubio, Cláudio Antonioli, para a nossa TV SCN.